Olá, estou aqui na Bela Cosmetics, onde você encontra produtos profissionais e de home care para sua manutenção. Aqui você encontra produto para cabeleireiro, maquiagem e também manicure. Aqui você vai ser Bela na Bela Cosmetics. Bela Cosmetics Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Francinete Pinheiro, nutricionista clínica. Nós vamos falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Boa noite, Francinete. Boa noite, doutora Nete. Sim, vamos falar sobre esse tema que é muito importante, tá certo? A introdução alimentar é um assunto que é muito delicado, que precisa ser mais visto, tá certo? Precisa ser levado de uma forma muito séria, porque é uma questão que vai levar a relação da criança com a alimentação para o resto da vida. E, Francinete, qual é a idade para a gente fazer essa introdução? Porque a gente sabe que hoje as mães têm muita dúvida a respeito disso, né? Então, nós queríamos saber qual é a idade, a melhor idade, e se quando ela faz essa introdução, ela tem que tirar o leite materno. Certo. A Organização Mundial de Saúde recomenda introduzir outros alimentos a partir dos 6 anos de idade. Por quê? A partir desta idade, a criança, ela já consegue sentar sozinha, ela já consegue segurar o pescoço com maior firmeza. Já tem essa tonicidade, né? Exatamente. Ela já consegue levar os alimentos até a boca, tá certo? Então, é uma idade que a criança está um pouco mais preparada para receber novos alimentos, além do leite materno. E quando iniciar a introdução alimentar, não significa que a mãe tem que parar de amamentar. Ela pode seguir com a amamentação prolongada, tá certo? Junto com a alimentação, que é um complemento à amamentação. Pronto. E quando é que ela tem que fazer? Como é esse esquema? O que eu posso dar primeiro? O que eu dou depois? Porque a mãe, ela tem essa dúvida de que eu dou uma fruta? Eu posso bater no liquidificador? Eu não posso. Eu tenho que amassar? Eu posso pôr açúcar? Não posso. E aí? Realmente, a introdução alimentar deixa muitas mães com o cabelo mesmo em pé, muito inseguras. Elas não sabem direito realmente como começar, quais alimentos oferecer às crianças. Então, assim, a orientação é de que? A mãe pode iniciar com as frutinhas, certo? Principalmente as frutinhas cremosas, as frutinhas macias, adocicadas, porque é mais fácil a criança aceitar. Tendo em vista que a criança já conhece um pouco do sabor adocicado, né? Que o leite materno, ele tem um sabor um pouco adocicado. Quem é mãe, que já amamentou, que amamenta, que já teve essa curiosidade de provar o próprio leite... Sabe o sabor, né? Sabe o sabor. Então, é mais fácil da criança aceitar. Até mesmo porque as frutas são riquíssimas em fibra, tá certo? Então, a digestão é muito maior, mais facilitada do que realmente eu já ir direto oferecendo um alimento mais grosseiro, mais sólido. Uma proteína, no caso, né? Então, assim, você pode iniciar realmente com os lanches, né? Lanche da manhã, lanche da tarde, justamente na questão das frutas, né? Até porque a criança, com seis meses, né? Porque posso falar de dentição, porque vai variar muito. Às vezes ela vai ter o dentinho e ela não vai ter. Então, tem essa variação. Então, essa frutinha mais durinha, ela ainda não vai conseguir... Ela não consegue triturar essa fruta ainda com o dente, apesar de que ela tem o dente, né? Que o dente ainda está lá guardadinho embaixo da gengiva, mas ainda não foi rompido. Não rompeu essa gengiva, mas ela tem essa questão da fricção, né? Tem a força da gengiva, ela vai conseguir quebrar essa fruta. Mas se realmente for uma fruta muito firme, a criança, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E, através dessa dificuldade que ela está tendo em quebrar essa fruta, ela pode até rejeitar essa fruta. E a mãe vai dizer, ah, meu filho não gosta, meu filho não está aceitando. E, às vezes, é por esse motivo. Então, é uma mãe... Ó, você pode dar, sim, a frutinha para o seu filho, mas sempre sabendo escolher. Uma frutinha mais macia, né? Tenta introduzir essa frutinha mais macia. Um abacate, doutora? Pode ser um abacate, uma banana, uma mão, uma perazinha madura. Sempre variando. Exatamente. É importante variar, tá certo? No início da introdução alimentar, você pode fazer, tipo assim... Vamos supor que eu estou começando hoje a introdução alimentar do meu filho. Como eu estou nesse mês, eu vou iniciar hoje. Então, assim, para que ele se acostume, certo? E que você saiba qual é o alimento que ele não está aceitando muito bem. Você oferece esse mesmo alimento. Isso eu estou falando de forma geral, não somente das frutas, mas dos outros alimentos que vão ser introduzidos posteriormente. Você pode oferecer três dias seguidos, dois dias seguidos, até que a criança consiga se adaptar àquele alimento. E você vai ficar observando qual vai ser a reação daquela criança, né? A relação que ela vai ter com aquele alimento, tá certo? Então, por isso é importante a mãe, que é no período que a criança nasce, fazer as consultas. Porque ela vai saber se o desenvolvimento dessa criança está adequado. É isso? Com certeza. É muito importante fazer o acompanhamento do bebê, né? A partir do nascimento, né? Estar sempre levando ao pediatra para poder acompanhar esse desenvolvimento do bebê. E também ser orientada, tá? Porque a mãe precisa de orientação. Muitas vezes é muito cansativo, né? Estar com uma criança pequena em casa, porque toma muito tempo da mãe, tá? Principalmente para uma criança que só mama. Então, assim, requer muita atenção, requer muito cuidado. Então, assim, precisa sempre de uma orientação. E a partir do momento que você não busca essa orientação, porque vão surgindo dificuldades no dia a dia, que muitas vezes você não sabe... Como solucionar, né? Como solucionar e como lidar com aquilo, né? Então, é importante você ter esse acompanhamento, não só para o bebê, mas também, como para a mãe, para o pai. A família inteira tem que estar sendo, fazendo esse acompanhamento, tá? Isso é muito importante. Isso interfere demais na questão da educação da criança, do comportamento e de uma série de fatores. E, Transnete, a mãe que introduz, a criança ainda amamenta. É um bebezinho ainda de meses, de três meses. Quando ela faz essa introdução de um leite, sem acompanhamento médico, qual é o risco que ela corre? Os riscos são inúmeros, porque, tipo assim, uma criança de três meses, ela ainda não tem uma capacidade gástrica, ainda não tem o intestino desenvolvido para receber esse tipo de alimento. A não ser que realmente seja uma mãe que, realmente, por um motivo muito grave de saúde, não possa amamentar, que aí vai introduzir a fórmula, realmente, desde cedo, mas uma fórmula adequada, a fórmula que foi orientada pelo pediatra, pelo nutricionista, tá certo? E, além da indicação da fórmula, também saber a questão da quantidade a ser oferecida, tá? Porque também tem esses fatores. Então, assim, eu trabalho num hospital, e ele é amigo da criança, e, vez ou outra, a gente recebe crianças pequenas ainda, em torno dessa idade, tá? Mas que chegam lá constipadas, ou com diarreia, com algum tipo de alergia, no caso, a proteína do leite de vaca, e com intolerância à lactose, tá certo? Então, essa criança vai precisar ser acompanhada, muitas vezes fica internada por algum período, tá certo? E vai fazer todo o processo de acompanhamento, tanto do bebê, que é o paciente, né? O principal personagem que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado ali, mas também a mãe, o cuidador, a família inteira também tem que estar envolvida. Pra fazer essa conscientização. Exatamente, pra fazer essa conscientização, tá? Porque se a mulher tem leite, se ela tá produzindo leite, se o bebê tá mamando, não há necessidade de estar introduzindo fórmulas alimentares, não. Aí tem essa questão de dor, esse pensamento errado de dizer que, ah, porque meu filho não dorme a noite toda, mas o leite vai dormir a noite toda. Não dorme porque tá com fome, né? Exatamente, porque o leite que eu tenho não tá satisfazendo essa criança. Isso é um pensamento muito errado. O sono do bebê também é uma coisa que tem que ser orientada no acompanhamento com o pediatra, tá certo? Muito bem orientado, porque tem as fases, né? Cada idade é uma fase. E as crianças realmente, elas são uma caixinha de surpresa, certo? Felizmente não tem curso, tá? É, não tem a faculdade pra você... De maternidade. A gente, quem é mãe de primeira viagem realmente sofre mais, porque vai aprender mais, e tem muitas informações que vão chegando ao mesmo tempo, e vão deixando aquela mãe confusa e insegura, e realmente elas acabam fazendo alguma coisa errada, porque realmente elas estão num momento de muita fragilidade, de muita dificuldade, não estão sabendo direito como lidar com aquela situação. E muitas vezes chega uma informação, uma dica da avó, uma dica da sogra, da mãe, da tia, não sei o quê, que aí, de primeiro momento, pode até ser bastante útil, né? Pode até parecer resolver o problema. Mas a longo prazo. Mas a longo prazo, isso vai gerar um transtorno imenso pra família inteira. Então, mamãe já sabe, não introduza nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de leite, nenhuma papa sem orientação médica. Porque muitas vezes você pode achar que está ajudando o seu bebê, mas você está prejudicando o seu bebê. Então, fica a dica aí da Francinete, tá? Então, procure um pediatra. Um pediatra que faz o acompanhamento do seu bebê pra poder você fazer essa introdução alimentar ou colocar qualquer tipo de leite, qualquer tipo de substância que o seu bebê vai tomar. E Francinete, me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida que eu quero que você me tire. É verdade ou é mito que o suco, ele quebra todas as fibras e ele é menos saudável do que se eu der a frutinha pra criança. É melhor dar o suco ou a frutinha? Com certeza a fruta é bem melhor. Realmente, essa questão de oferecer o suco, além de diminuir a quantidade de fibra, realmente deixa a criança um pouco mais seletiva. porque, na verdade, muitas vezes esse suco, ele é feito com água, ele acaba sendo diluído, né? Essa fruta acaba sendo diluída e ainda vai ser acrescentada mais um açúcar. Além do açúcar natural da fruta, ainda é acrescentado mais outro tipo de açúcar, tá certo? Isso aumenta aquele sabor adocicado. A criança vai gostar mais desse sabor adocicado porque já é coisa nossa mesmo, né? A gente já tem essa tendência pelo doce, até mesmo porque o leite materno, ele realmente é muito doce. Então, a gente já nasce, digamos assim... Já tem essa preferência, né? Com essa predisposição ao doce, né? E aí, realmente, quando você aumenta ainda mais esse doce, realmente a criança vai preferir o suco ao invés da fruta. Até mesmo que, além do doce, a criança não tem trabalho para ingerir um suco. A dificuldade é bem menor, né? Exatamente. É um líquido que ela vai só lá deglutir e pronto. Não tem essa questão do trabalho da mastigação. Então, a criança começa a rejeitar um pouco mais as frutas e prefere o suco. O suco. Então, pronto, mamãe. Em vez de você dar o suco, você vai ter menos trabalho de pegar o liquidificador, colocar a fruta, bater. É só você cortar a frutinha e dar para o seu bebê, que além de ser mais saudável, vai ajudar na musculatura também, porque ele vai estar mastigando, vai fortalecer a musculatura também da cavidade bucal, né? Exatamente. Tem todo esse benefício. E é mais prático para a mãe também. Com certeza. Dá menos trabalho, né? Com certeza. Sem dúvida. Suja menos também. Com certeza. Francinete, então, eu queria que você deixasse aqui uma dica para os pais, para as mães de primeira viagem, para as mães que têm essas dúvidas. Eu sei que nós podemos ter aqui solucionado muitas dúvidas e esse é um assunto muito amplo, né? Mas eu queria que você deixasse aqui uma dica para os pais, para as mamães, né? Para que elas fiquem mais seguras quando elas forem fazer essa transição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as etapas de idade. a partir de seis meses, oito meses, um ano, até chegar ali de dois a três anos, que é aquela época mesmo que a criança já praticamente retirou todo o leite materno e está se alimentando mesmo só de alimentos. Certo. Uma dica muito importante que eu posso falar, até mesmo por experiência também, é a questão da paciência. A pessoa que vai cuidar dessa criança, que vai oferecer o alimento a essa criança, tem que ter muita, muita paciência para poder estar introduzindo esses alimentos a ela. Tem que entender que uma criança não é como um adulto. Demora mais para assimilar certas coisas. Às vezes a criança tem essa dificuldade, porque ela está conhecendo tudo, está sendo tudo novo para ela, tá certo? Então, quem é a mãe, o pai, o cuidador, tem que ter um pouco mais de paciência com essa criança. Tem que amar essa criança, porque também o amor, ele traz essa paciência, tá certo? Então, se eu não gosto de criança, eu vou estar oferecendo uma comida para a criança, eu vou oferecer de qualquer jeito. E a criança sente isso daí, tá certo? Os nossos sentimentos, eles são muito bem assimilados pelas crianças, principalmente a mãe. Se a mãe não estiver bem, a criança, ela entende que a mãe não está bem, porque tem um contato muito forte com a mãe. Então, realmente, ela sente isso, tá certo? E saber respeitar o tempo de cada criança. Muitas vezes, a gente, eu me incluo nessa também, tá certo? Porque eu sou mãe e muitas vezes a gente acaba se frustrando com certas coisas. Realmente, a paciência falta em alguns momentos, principalmente para quem cuida da criança o tempo todo, ela acaba se esgotando mais. Esse esgotamento físico gera essa impaciência. Muitas vezes, isso surge, essa aflição dos pais, achando que a criança não está se alimentando. Ah, meu filho não se alimenta, vai ficar desnatida. E aí, você tem que saber, tem que entender e tem que observar os motivos que está fazendo essa criança não se alimentar. Você, observando isso daí, identificando isso daí, você vai passar a corrigir, saber o que fazer, tá certo? Eu sempre costumo dizer que, tipo assim, a gente tem que ter a orientação de um profissional. Temos que buscar informação, sim, tá certo? Temos muito acesso hoje à internet, tem grupos maternos, né? Muitos grupos maternos, que as mães vão tirando as dúvidas umas com as outras, certo? O profissional existe para estar ali orientando, realmente ajudando a melhor forma de se conduzir, tá certo? No caso da nutrição, falando da alimentação, pediatra falando dos casos gerais, enfim. Esse acompanhamento realmente é muito importante. Quando você tem tudo isso na mão, aí você realmente vai estar um pouco mais segura, tá certo? Porque a segurança também diz muita coisa, tá certo? Se você estiver segura do que você está oferecendo, segura do que você está fazendo, você vai realmente ter um pouco mais de paciência, você vai entender um pouco melhor o seu filho, tá? E, além do amor, como eu já falei, saber que uma criança realmente, entender que uma criança não é que nem um adulto, tá certo? Francinete, e se alguém quiser fazer uma consulta com você, aonde é que vai? Deixa o teu número aqui pra gente. Como é que a pessoa te encontra? Eu quero levar o meu filho, eu quero fazer uma consulta com o Francinete. Como é que a gente chega até você? Pronto. No momento, eu atendo em Horizonte, tem um consultório lá, tá certo? Você pode agendar através do meu WhatsApp, tá certo? 991452611, fica no Espaço Nutri, em cima da loja Naturale, da loja de uma grande amiga minha também, que é nutricionista, tá certo? Também tem um atendimento de home care, que é quando o profissional vai até a casa da pessoa, quando a pessoa não pode ir até a mim, ou então não quer por algum outro motivo, eu vou até essa pessoa. Então, ela entra em contato comigo, né? Pelo meu WhatsApp e a gente agenda, tira todas as dúvidas e vamos. Olá, estou aqui na Bela Cosmetics, onde você encontra produtos profissionais e de home care para a sua manutenção. Aqui você encontra produto para cabeleireiro, maquiagem e também manicure. Aqui você vai ser bela na Bela Cosmetics. Tchau, 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 tchau.